Ai 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 minha bundinha Olá gente Eu acho que o áudio ta tipo muito alto mas tudo bem Eu vou editar isso no vídeo Então vocês estão percebendo que ta alguma coisa diferente Cadê? Cadê? Tô sentindo uma bicha faltando aqui Tá faltando um gay aqui Só tem dois gays aqui Cadê os outros? Cadê os outros? A gente demitiu o joguinho Ele virou um trabalhador Ele ta meio sem tempo Fazer outras coisas Ele não tem tempo Mas o lado bom disso Que a gente arranjou um substituto Ela que vai substituir ele Ele? Não ela vai substituir ele Ah ta pensei que você já tinha mudado o sexo da criança Não Então gente É assim né O joguinho A gente matou ele A gente comeu ele Hoje de almoço a gente comeu ele Ai a gente dividiu ele em pedacinhos Eu falo de almoço Novidade 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 Não Daniel é gay Já que o joguinho não ta né Tem que continuar Não pode não Qual é a novidade? A Luca é gay Ah ele desabilitou meu Derrubar Não posso mais derrubar as pessoas O chupeta O chupeta que é o bulinador nato Benjamin Benjamin a bunda Então tem Famoso beijo grego Pronto Chega desse bosque Eu tava pensando Que tipo Ai a gente ta gravando Hoje dia Dia 22 Esse? Que é tipo Perto do Natal Então gente Feliz Natal Se meu internet funcionar Que meu wi-fi de casa não ta funcionando Então se funcionar Eu coloco esse episódio no Natal Senão vai ser algum dia Na semana do Natal Então Feliz Natal gente Feliz Natal Boas Ele me deu um TM Eu tava pensando que Podia pegar uns Chapeuzinho de Natal Colocar na gente Pena que a gente não Pena que Papai Noel Não existe Pena que o espírito de Natal esta morto É verdade Porque o Sam Nicholas morreu Fazer o cu Que é o tiozinho que inspirou o Papai Noel Aliás saber que Eu acho que é na Holanda Sei lá Eles tem um Natal diferente Que é o Sinterklaas Que? Que que é isso? É no começo de dezembro Ah quem ta ai Eu não sei muitas diferentes Mas eles tem uma comemoração diferente De Natal Acho engraçado que Nos outros países Tipo não existe Panetone É uma coisa do Brasil isso Não sei de onde eles tiraram Panetone Panetone pro nome italiano É então Tipo é engraçado Panetone Panetone O que que é seu lugar aqui? Fala Olá Essa floricultura Flores de pepétalha Que isso? Espalhando lindas flores pelo mundo Seu nome é? Bicha É o Lindenabi É É o que falou pra mim algumas pessoas Bicha Eu sou plantado Não me diga De flor linda De flor linda E tu cresce frutos novamente Eu quero ver o mundo inteiro cheio de belas flores novamente Esse é meu sonho novamente Tá 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 Ela só explicou o que que são as berries Veja Veja Quanto mais atenção você nas flores mais bonita ela soa né Assim Tá Tá E ela nos dá o regador O regador Eu acho que esse nome em inglês é diferente Eu acho Não lembro Eu não tenho uma clã com Pokémon Veja Veja o desenho do regador Que é um regador de Waylmer Olha é o Waylmer É Algum nome de Waylmer Só que aqui tá regador mesmo Eu acho que ela dá uma berry todo dia Cada dia que você vir aqui ela vai te dar uma berry O que que é uma berry? Eu só conheço fruto Eu também Fruto O que que é berry? Berry é o nome de alguém? Pior que é Nossa falando em berry Você viu que o berry saiu do Game Grumps? Sério? Ele postou tipo ontem isso Por que? Ah é que eu tô sem internet na minha casa Ah é Esqueci Mas ele fez um post lá Que ele agradeceu todo o tempo que ele ficou no Game Grumps E agora ele queria fazer umas coisas sozinho etc Nossa Que babado menina Que babado Ele é o treinador Seria essa Ah bom eu vou assistir Eu tenho muito dinheiro Não sei porque ele falou isso Mas tudo bem É um menino rico É o riquinho Joy Ixi né Ah o pokémon mais feliz do universo Não tem braços e tem esse sorrisão Vou encarar você Tá atirando mano Tá atirando Eu imagino uma coisa engraçada aqui Sabe ataque bubble? Como é que ataque bubble machuca um pokémon? Eu imagino que as bolhas estouram Não tem impacto Não tem impacto Não tem que ser feito de nitrogênio o negócio né Pra dar um impacto desse jeito Mas pokémon não precisa É anime É japonês Japonês não dá pra explicar É tipo Na parte Parte 2 de Joujo Tem o cara que faz as bolhas Mas ele usa as ondas O Ramon É o presunto em espanhol Olá Sim Eu deveria Ou não Que? Certo certo Eu vou lutar Sabe o que eu achei engraçado? É que tá vendo a imagenzinha pixel dela Ela tem peitos Eu imagino uma pessoa aí que desenhou isso assim Tipo Eu vou colocar peitos nela E colocou 4 pixelzinhos assim Mas ela tem também Tá certo Menina Lando Lando Acho que não é nome de menina não Essa menina aí tá mais pra outro fruto Essa play throw de emerald vai ser com os treinadores mais trans É verdade E droga Aqui é um pokémon fantasma Já temos nosso grande amigo Amigish Malcom Amigish Malcom Tá certo a gente é bicha Ai Olha como os pokémon são poderosos agora hein Toma E você grindou quando eu não tava vindo? Mentira eu não grindei nada Como assim? É É Acho que tá precisando pegar Você podia aprender um ataque novo Ae Só com o trovão Eita Ele aprende Ele aprende tudo Ele aprende tudo Uma coisa que eu tava vendo É que o Banette Ele é muito bom na verdade Ele é decente O ataque dele é decente Só que o problema É que o único ataque fantasma Que ele aprende É Shadow Ball Ele aprende no 40 e alguma coisa Hum Então é A gente vai ter que Suportar um pouquinho isso A gente vai usar o Banette É E tem tipo Vai ter que trazer outras opções É Então gente Uma coisa que você tem que saber É que tirando o Blizz Cachou Que é nosso inicial Todos Podem ser Que a gente mude de Membro de equipe Tá? Hum Hum, quero ver essa Então tipo Se a gente achar Sei lá Se a gente conseguir Capturar o lendário Por exemplo Por algum milagre É Então a gente Coloca ele em algum tipo Alguma membro A gente substitui ele Pra algum membro da nossa equipe Entendeu? Se a gente Acha Sei lá Se a gente consegue Capturar um pseudo lendário Não sei Aí a gente substitui Se a gente tiver com seis membros Não sei Mas eu não sei Eles tomam tipo Não Me dá colo Me dá colo E droga Ele só Só do tipo Terra A única fraqueza Do Benjamin Da Benjamin Aliás Eu vi uns comentários No nosso canal Lá que Alguém tinha pedido Pra botar o nome de um pokémon específico Ixi Eu não lembro não Deixa eu ver depois Eu lembro que tinha pedido pra capturar algum pokémon Pra capturar o Zubot É só que tipo A gente não tem controle sobre isso Então a gente É o randomizador que escolhe isso Então é Toma Swainnub Eu acho o Swainnub bonitinho Me faz lembrar o Me faz lembrar o O saco peludo Sadat O saco peludo Batalha mas tudo que as mesmas nós perdemos Lógico Vocês são ruins Volta pro jardim de infância Que bom Que bom Ah não Esse cara Não sei o que esse cara tem Mas ele não vai ter Eu sei Eu tô com medo por causa disso E ela Essa tiazinha Eu amo Acho que uma vez por dia também Ela dá fruta pra gente Não lembro se é só uma vez de todas Ou se ela dá uma vez por dia Não é pra Barry É muito bom Porque ele recupera 10 de PP Cherryberry que recupera Paranesia Tá bom Ai ai vamos lá né Vamos ver o que esse carinha tem Eu lembro que ele tem 6 Magikarp na versão original Vamos ver que 6 Pokémons que ele tem né Se for um lendário eu vou bater em alguém Não não Por que manter segredo? A gente proibiu Sou um bom treinador Pokémon Você me conhece? Eu consigo ver ele usando tipo 6 Bell Ah não não Ah pelo menos a gente tem Thunder Punch agora Ah tem 3 só A Mia Mia Tyrog Ah tá bom Tyrog Ele pescou esses Tyrog Eles estavam tipo Afogando assim Ele pescou eles Mas você tá triste Não mas você tá ligado Como ele te salvou Eu só tinha minha hora de pescar Eu taquei eles E eu acabei de matar eles Ae Benjamin Agora que você tem um ataque elétrico Ninguém te segura Isso é uma coisa boa Porque o Thunder Punch ainda não é físico E o Benjamin é mais de um especial ataque Uma das únicas ocasiões que o nosso time vai se beneficiar disso Tem uns negócios de Hyper Beam ser Sim, ser físico Tem como colocar tipo o Hyper Beam com o Slaking Ainda tipo ele é um monstro O Slaking é tipo O Slaking é tipo Tem estátua de lendário Ou ataque de lendário Assim E ainda tipo Já que dá recharge Ele não faz diferença pra ele Porque tem a habilidade super legal dele Que bom Que bom Calma Tem um lugar secreto Que a gente chegou em Hashimoro Defesa X Defesa contra aliens Defesa X E chegamos em Hashimoro Como se a gente já não tivesse visto agora Deixa eu passar logo nos cento Pokémon Me ajudaram com o cento Pokémon ficar lá pra direita Mas tudo bem A gente pode ir pro primeiro ginásio Uhuuu A gente vai apanhar dele Eu acho Se ela tiver Pokémon de pedra A gente está ferrado Ela não vai ter Pokémon de pedra Estamos tipo ferradinhos Ela vai ter Pokémon de pedra Que lugar é esse? Serralheiro É o Serralheiro Vamos visitar o Serralheiro Fala Essa expressão determinada Essa forma de agir Ágil de se mover Que o seu bem treinado Pokémon Mostra um treinador qualificado Não espere Não fale uma palavra Eu já não falo mesmo sobre Mudo E bicho Posso dizer só de olhar pra você Tô certo Que você pode fazer com o uso desse ótimo HM Ah não fique assim Vai em frente Pegue Ae a gente ganhou o HM É a primeira vez que a gente ganhou o HM aqui É o TM que não dá pra pagar É isso E que você pode usar fora dos combates Para certas coisas Mas Eu tava falando que a gente não pode usar até a insignia de pedra O que você falou tiazinha Alvadinha Fala ai Quando estava expedindo a cidade de Hashimoto Meu pai ajudou Ele fez o Pokémon usar cortar para derrubar as armas Quantos anos seu pai tem Para ter construído a cidade Ou essa cidade é tipo muito nova Quem você tem pra falar Ah tá falando do Sr.Brinny Quem será esse Sr.Brinny? É aquele velho Olha o outro velho aqui Tem um Pokémon diferente aqui Um Pokémon bom Miau Se bem que a gente tinha ganho a Delcatch É a pré evolução da Delcatch esse kit Tá um caboclo Eu acho que Eu não lembro os lugares As pessoas que dão itens pra nós É Esse lugar eu acho que não tem nada ali É tipo uma HM Uma TM no máximo Ae uma bola premium Uma Bola premium Uma premium ball Ah nos velhos tempos Devil era apenas uma empresa pequenina Ah Era isso que você queria falar? Eu não sei Você é o que? Você é o Porteiro da época? Tu-tara-tututu Que é você? Fala ai O presidente da Devil coleciona pedras raras Ah, quem será esse preso? Eu sempre achei o Sprite desse, ele percebeu bem curioso. Não, dele. Essa aqui me lembra tanto... Ela parece que é algo importante, sabe? Sei lá, uma líder de ginásio. Talvez porque ela apareça com a Sprite da líder de ginásio que a gente vai ver agora. Sem querer dar muito spoiler. O carinha lá, ele me lembra, sei lá, algum apresentador de show de TV. Tipo, se eu não sei. Maconha! Maconha! Olha o Pikachu. O Pikachu tá meio amassado ali, né? Pikachu! Ele sentou nele sem querer. É porque o velhinho não enxerga ainda. Ele ficou assim... Pikachu! Mas dá o nome de Pikachu para o Pikachu. Parece inútil. É muito nome que joguinho daria para o Pikachu. Pikachu! Não foi a gente que deu o Pikachu antes? É, a gente deu o Pikachu, né? PECA! Mano, olha a cara do Pikachu de lado, meu Deus! Olha como ele tá amassado, meu Deus! Meu povo preferia o Pikachu moro. O que aconteceu com o Pikachu? Ah, não. Escola de treinadores. É a famosa escola de treinadores que tem toda a Santa Primeira Cidade de Pokémon. Tchau. Tchau, moço. Fala. Os alunos que não estudaram estão querendo muita unha rápida aqui. Unha rápida. Se você é ou não um bom aluno, será evidente da maneira como você usa este super-dentos. E a gente ganha a unha rápida. Uhul! Eu tô acostumado com o X sendo o negócio. Cadê? Para, né? Unha rápida, ela deixa... Lixo. Ela deixa os pokémons, às vezes, atacar primeiro. Vou dar pra Liskashu, porque é o mais... Lerdinho, vai. Liskashu tem que dar o... Acho que ninguém dá nada aqui, né? O Leftovers quando tiver a oportunidade. Ninguém dá nada aqui, então dane-se todos esses alunos aí. São Snooby. Turatatataro! Aqui eu acho que é a casa da líder. Rokshane, a líder do ginásio, sabe muito sobre pokémon. Ela é muito forte. Muito! Mas sabe, né? Rokshane é o nome... A nossa escola é excelente. Nome de guerra. É nome do DRG. Quero ver o nome de guerra agora. A nossa escola é excelente. Se você estudar lá, você pode tornar seu líder de ginásio. Ah, não quero ser líder, não. Quero ser pipoqueiro, isso sim. Comer pipoca o dia inteiro de graça. Isso que é bom. Você acha que pipoqueiro fica comendo o dia inteiro de graça de graça? Vai comer o quê? Você já foi desafiado. O líder do ginásio. Quando você estiver se seguindo aqui nas mãos, acho que os treinadores começam a perceber que é você. Ok. Entendi. Ah, o outro com cara amassado aqui. Eu tô falando da corporação Devil, que a gente não vai visitar agora. Deixa eu ir aqui e ir pra cá. Outro, senta aqui, menino. Vai lá, eu não adianto. Explorar uma caverna não é como andar na estrada. Você nunca sabe quando o pokémon aparece cheio de suspenso. Ah. Eu acho que aqui tem um item. Que é essa. Super poção. Super poção. Você vê como a gente é viciado em pokémon. A gente já sabe onde ficam os itens. Quero que essa geração acho que vai ficar mais bonita. Essa geração foi uma das que mais me marcou porque foi uma geração que eu joguei totalmente às cegas. Tipo, eu não conhecia nenhum pokémon na época. Então, tipo, cada rota ficava, sei lá, duas horas em cada rota pra procurar os pokémons. Porque você não conhecia esse poliwag. É, não. Que pokémon é esse? Que lixo de pokémon é esse? É o... Olha o lixo de pokémon. Eu vou capturar só porque sim. É a surfe. Bolhas. Olha, a gente falando em bolhas. Olha lá, meu, hein. Plak. Vamos ver do que esse poliwag é capaz do nosso time. Tomara que muitas coisas. Se não, ó. Lixo. Lixo, entendeu? Você vira comida. Você vai virar perninhas de sapo frita. Se bem que você nunca vai virar um sapo. Mas tudo bem. Sim. É, se ele virar assim, não pode então. É, porque o poliwag é meio estranho o poliwag. Porque ele é última evolução, mas ele não é um sapo. Ele é um girino. Tem uma pele muito fina que deixa ver as vísceras e inspirar o que possui. Agora, esta pele tem a vantagem de ser flexível. Assim faz o saltar mais do que um canguru. O quê? Existem cangurus nesse mundo? O quê? Como assim? Não, não. Isso é verdade. Tem animal de verdade no mundo? Sei lá, mano. Isso, eu sempre vejo eles... Muitas teorias mortas. Os animes têm, por exemplo, a parte que eles comem peixe. Às vezes é de magicarpa, às vezes é de peixe de verdade. Que nome é que eu dou? Que nome é que eu dou? Que nome é que eu dou? É o nome de Dioguinho, porque aí... Porque ele não está com a gente... Não é Dioguinho, porque ele é macho o poliwag. Ah, tá bom. Não pode. Tá errado. Contra a natureza isso. Deixa eu ver o nome. Ele é um girino. Ai, 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 ai. Que nome, que nome, que nome. Não sei que nome, mas já já está na hora. Já, já? Já, já. Mas Jojo? Jojo. Ah, nome qualquer. Flop. Porque ele... Pode ser que ele seja muito ruim, mas... E ele fica pulando. Flop, flop. Pronto, acabou. Vai flopar. Então, gente... No próximo. No próximo episódio. Você quer saber o que tem pra lá? Fique atento para o próximo episódio. Pokémon Emerald randomizado. Tchau. Tchau. Fique atento para o próximo episódio. Legenda por Sônia Ruberti